E tem a nova abertura de Dragon Ball Super, que revela coisas, outras coisas. Então, maluco, tem a abertura nova de Dragon Ball Super, que revirou a minha cabeça um pouquinho e tal, onde logicamente você revela coisas como os integrantes do grupo que vai lutar no torneio e tal, Coririnho, Mestre Kame, WTF, Tenshinhan, ok, 18, 17, ok, Majin Bu, ok, faz sentido, entendeu? O Mestre Kame é meu WTF. Ninguém sabe, né? Porque, pra mim, a Buma, lá naqueles episódios comércio, Dragon Ball Z, quando mede o poder de luta do Mestre Kame, ele não está bombado e transformado. Então, olha aí, tem uns porém aí, velho. Você não sabe, entendeu? Você não sabe. Além do que, Toriyama já disse que poder de luta significa porra nenhuma, então, você não tem nada o que reclamar aqui. Agora, o que realmente pegou a minha atenção foi a transformação, entre astas, que eu não sei, né? O que acontece no final da abertura, onde o Goku, ele, durante a abertura, se transforma em Super Saiyajin, depois Super Saiyajin Blue, e depois aparece uma aura vermelha ao redor dele, como se fosse um Kaioken, e ele, puf, aparece normal, e vai pra cima da Pia lá com um ET de Varginha e tal. Que é um ET, é um cara normal, não sei, o nome dele não foi revelado, então, não sei, chamei de ET de Varginha porque é isso aí. É, que isso seria a evolução do Super Saiyajin Blue com o Kaioken, ou basicamente só Kaioken. Porque, assim, eu acho que o Kaioken em si é uma técnica bem melhor do que uma transformação de Super Saiyajin. Porque ela aumenta a força do usuário em vezes, sabe? O Super Saiyajin Blue aumentado 10 vezes, é aquela força de 10 vezes a mais. O que é um absurdo, inacreditável. Por isso que em toda vez que o Goku usa o Kaioken indevidamente, nas suas limites e tal, ele se fode. Porque realmente vai muito no corpo. E por isso que é uma técnica com as suas limitações e tal. Ou, talvez, essa seja a forma ultimate do Goku. Em que, basicamente, que nem o Gohan e tal, quando ele ativa. E falando em Gohan, ele tem uma partezinha no trailer em que ele realmente vai se tornar um lutador novamente. Que ele desperta a forma ultimate dele e tal. Que, cara, eu não sei se é tarde pro Gohan. Pra mim, poderia se focar na panha e isso aí, velho. Porque o Gohan, ele é meio que whatever, né? Esse ponto. Tomara que ele brilhe nesse arco. Mas, whatever. Será pra mim, pelo menos. Queria falar também um pouquinho sobre a parte que seria o Goku, o Kuririn se ferir com balas normais. Agora, você deve levar em conta de que eles mantêm o Ki deles abaixo. Muito abaixo, sabe? Depois eles elevam de uma vez e tudo mais. O que já foi dito em Dragon Ball Z lá no comecinho lá da saga dos Saiyajins. Que é uma técnica que realmente é desenvolvida lá. Que é melhora, sabe? É bem melhor do que realmente ficar full, direto o tempo todo. Agora, levando isso em conta. Basicamente, eles não têm experiência de luta. O bastante toda hora pra poder acessar esse poder e elevar ele rapidamente. Que nem o que aconteceu com o Kuririn. Ele teve aquele treinamento, entre aspas, com o Mestre Kami. Em que ele agora consegue acessar o poder dele mais facilmente. É só isso, cara. Eu não sei ainda porque ele tem que tomar cover em carro pra depois bater em bandido. Que acontece nesse episódio, no primeiro episódio do arco novo em Dragon Ball Super. Não faz sentido nenhum. Mas, sei lá, cara. Você também pode argumentar que em Dragon Ball GT, eu acho que o Trunks sofre um acidente de carro e ele fica todo fodido. Trunks? What the fuck? Eu acho que é isso, cara. Eles são tipo pessoas normais. Só que chega um ponto que eles podem acessar esse poder. E eles... Só tem o tempo de reação que não é o bastante. Eles são mega poderosos, mas normalmente, no dia a dia, eles são uns merda. Agora, tem esses dois vídeos aqui. Clique lá. Vá para lugares interessantes. Onde tem opiniões que eu não sei se é interessante. Você vai decidir. Coloque aqui também nos comentários o que você achou. Será que é uma transformação nova e tudo mais? Esse negócio aí, Dragon Ball Super. Se você acompanha a série, se você não dá a mínima, foda-se mesmo. Eu não quero saber Dragon Ball. Não esqueça também de acessar o site Multiverso na descrição do vídeo. E é isso aí.